Teve uma volta da discussão de como é que ficaria o mercado macro, mas também, além do fiscal, além dos juros, tinha muita gente falando sobre tributação de dividendos, que era uma coisa que estava meio no radar dos dois candidatos, mas mais forte no Lula, que foi o candidato que veio a vencer as eleições. E eu me recordo de ver algumas matérias de alguns especialistas falando sobre como seria se, eventualmente, os dividendos passassem a ter tributação, se tivesse uma incidência de alíquota de RPF, de outras alíquotas que muita gente considera dupla de tributação. Qual você acha que seria o impacto direto na indústria? Se você acha que isso frearia muito o cenário que a gente já tem e diminuiria muito a atratividade dos fundos? Como é que vocês, que estão vinculados às assets e aos fundos imobiliários, enxergam essa possibilidade? Em D0, ali no primeiro momento, é inevitável o impacto negativo. A cota e o rendimento, porque você não tem o que fazer. Então, o que você já está investido, já está contratado, você tem uma tributação, você tem um custo de caixa automaticamente menor, sendo gerado para o bolso do investidor, e isso deve refletir no preço da cota do fundo na bolsa, etc. Nas novas operações, alguém vai pagar essa conta. Então, a tendência é que quem vai ser a contraparte do fundo vai pagar, porque os fundos têm um parâmetro de competitividade com a taxa de risco. Então, hoje, a gente tem uma meta de bater a NTNB por X%, e a gente faz uma conta do rendimento líquido. Se o nosso rendimento líquido cai por conta de tributação, o que vai acontecer é que, ao invés de emprestar IPCA mais 12, eu vou ter que emprestar IPCA mais 12 e mais a tributação, que é a gente vai acabar entrando em uma curva de oferta e demanda. Então, até onde o mercado conseguir absorver, isso vai ser repassado. A parte que o mercado não conseguir absorver, o investidor vai acabar pagando, porque acaba tendo o bolso dele em termos de uma menor contabilidade, e vai acabar refletindo o preço. Então, se for possível repassar tudo, o que vai acontecer é que vai acabar gerando um crédito mais caro, um financiamento mais caro, seja de crédito ou de equity, que seja o dinheiro societário, e acaba gerando inflação indiretamente. E aí Legenda por Sônia Ruberti